Olá, bem-vindos de volta aqui ao canal. As folhas são um motivo que estão super na moda, tanto pra se utilizar na decoração, quanto como aplicação pra peças de roupa. E hoje eu tô trazendo pra você a receita dessa folha aqui, que é super fácil de fazer. Em pouquíssimos minutos você faz uma folha dessa, e utilizando a mesma receita, variando apenas o fio e a numeração da agulha, você pode fazer o tamanho de folha que você quiser pra sua aplicação aí no seu artesanato. Essa daqui eu fiz com fio de malha, medindo dois centímetros e meio de largura, eu utilizei aqui a agulha para crochê número seis, e essa daqui ficou medindo onze centímetros daqui até aqui, e ficou medindo sete centímetros daqui até aqui. Olha que gracinha que ela ficou, fica super estruturada e muito fácil pra fazer a aplicação. Pra essa folha aqui, eu utilizei uma lã de tex setecentos e cinquenta e agulha para crochê número três e meio. Essa ficou medindo nove centímetros daqui, desse início até aqui, e ficou medindo cinco centímetros daqui até aqui. Essa daqui eu fiz com linha Anne, utilizei agulha para crochê número dois, e essa ficou medindo três centímetros e meio desse início. Um pouquinhozinho aqui até aqui, e ficou medindo dois centímetros e meio daqui até aqui. E essa feita com Anne fica linda e super delicada pra fazer a aplicação em peças de roupa. E essa daqui é a peça que eu vou fazer junto com vocês, utilizando o barbante número seis e agulha para crochê número três e meio. Essa fica medindo sete centímetros daqui até essa pontinha aqui, e quatro centímetros e meio daqui até aqui. Eu espero que goste, e vamos a passo a passo. E essa folha que vou fazer junto com vocês, eu vou utilizar esse barbante número seis e agulha para crochê número três e meio. Eu inicio fazendo esse ezinho aqui na ponta, insiro a agulha, laço o fio e faço aqui essa laçadinha na agulha. Agora, eu vou fazer aqui um total de onze correntinhas. Feito aqui as onze correntinhas, eu posiciono dessa forma aqui, venho aqui nessa próxima correntinha, insiro a agulha... E faço aqui um ponto baixíssimo, tirando a laçadinha direto da agulha dessa forma aqui. Fiz aqui um ponto baixíssimo, agora eu vou inserir a minha agulha aqui na próxima correntinha, laço o fio e trago, fico com duas laçadinhas na agulha... Laço o fio e tiro as duas laçadinhas de uma vez, ficando com um ponto baixo. Agora, eu vou laçar o fio, insiro a minha agulha aqui na próxima correntinha, laço o fio e trago, fico com três laçadas na agulha... Agora, eu vou tirar todas de uma vez, fazendo um ponto meio alto. Agora, eu laço o fio, venho aqui na próxima correntinha, insiro a agulha, laço o fio e trago, fico com três laçadas na agulha... E agora, eu vou tirar essas laçadas de duas em duas da agulha, fazendo um ponto alto. Laço o fio e tiro duas laçadas, laço o fio, tiro duas laçadas, laço o fio... E vou fazer dentro da mesma correntinha, mais um ponto alto, ficando com um aumento aqui de dois pontos altos. Laço o fio e trago, fico com três laçadas na agulha, laço o fio e tiro duas laçadas... Laço o fio e tiro duas laçadas. Agora, aqui na próxima correntinha, eu vou fazer dois pontos altos alongados juntos. E pra fazer o ponto alto alongado, eu laço o fio uma vez na agulha e laço o fio duas vezes na agulha, ficando com essas duas laçadinhas aqui. Agora, insiro a agulha aqui na próxima correntinha, laço o fio e trago, fico com quatro laçadinhas na agulha, laço o fio e eu tiro as laçadinhas de duas em duas. Lacei e tirei duas, lacei e tirei duas, lacei e tirei mais duas. Eu fiz aqui um ponto alto duplo. E vou fazer dentro da mesma correntinha, mais um ponto alto duplo. Laço o fio uma vez, laço o fio duas vezes na agulha, venho aqui na correntinha, laço o fio e trago, fico com quatro laçadinhas na agulha e vou tirar de duas em duas da agulha. Laço o fio e tiro duas, laço o fio e tiro duas, laço o fio e tiro mais duas. Eu fiz aqui um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto meio alto, dois pontos altos juntos, dois pontos altos alongados juntos. Agora, eu vou laçar o fio uma vez, laçar o fio duas vezes e aqui na próxima correntinha eu vou fazer um ponto alto duplo sozinho. Tiro duas laçadas, tiro duas e tiro duas. Fiz aqui um ponto alto duplo separado aqui nessa correntinha. Agora, aqui na próxima correntinha eu vou laçar o fio uma vez, inseri a minha agulha, laço o fio e trago e vou fazer aqui um ponto alto simples. Laço o fio e tiro duas, laço o fio e tiro duas. Laço o fio, aqui na próxima correntinha eu vou fazer um meio ponto alto, tirando todas as laçadas de uma vez só da agulha. Aqui na próxima correntinha eu faço um ponto baixo. E aqui na última correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Fica dessa forma aqui. Agora, eu venho aqui e faço uma correntinha e eu vou voltar fazendo desse lado aqui exatamente os mesmos pontos que fiz aqui. Eu vou apenas espelhar esse lado aqui. Então, essa parte é bem mais fácil, porque é só eu observar o ponto que tenho aqui e replicar ele desse lado aqui. Então, eu inicio aqui fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha aqui. Deixo esse fio aqui pra ele ir sendo arrematado à medida que eu vou tecendo os pontos. Venho aqui na próxima correntinha, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu laço o fio e aqui nessa correntinha eu vou fazer meio ponto alto. Ficando com três laçadas na agulha e tirando as três laçadas de uma única vez. Laço o fio e aqui nesse ponto eu vou fazer um ponto alto. Tiro duas laçadas, tiro duas laçadas. Fiquei com um ponto alto aqui. Agora, aqui eu vou fazer um ponto alto alongado, porque eu tenho um ponto alto alongado aqui. Observa que eu tenho uma laçada, duas laçadas. Essa é uma característica do ponto alto alongado. Laço o fio uma vez, laço duas vezes, venho aqui, insiro a agulha. Fico com quatro laçadas na agulha, laço o fio e tiro duas. Laço e tiro duas. Laço e tiro duas. Agora, nessa correntinha aqui, eu vou fazer dois pontos altos alongados. Laço uma vez, laço duas vezes, venho aqui, insiro a agulha, laço o fio e trago. Fico com quatro laçadinhas na agulha, laço o fio e tiro duas laçadas. Laço o fio, tiro duas laçadas. Laço o fio e tiro mais duas laçadas. Laço o fio uma vez, laço duas vezes, venho aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto alongado. Agora, eu vou laçar o fio e aqui, nesse ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos, porque eu tenho dois pontos altos juntos aqui. Laço o fio e aqui, nesse ponto, eu tenho meio ponto alto, vou inserir a minha agulha aqui e vou fazer meio ponto alto. Fico com três laçadas na agulha, laço o fio e eu tiro aqui as três laçadas de uma única vez. Agora, aqui nesse ponto, eu vou fazer um ponto baixo, porque eu tenho um ponto baixo aqui desse lado. E venho aqui nessa laçadinha e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, venho aqui e faço uma correntinha. E essa forma que fazemos a distribuição dos pontos, deixa a folha com essa forma irregular e é isso que dá ainda mais realidade pra folha, deixando ela ainda mais bonita. Agora, eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos, preenchendo esse miolo, simulando o caule aqui da folha até chegar aqui. Então, eu vou inserindo a minha agulha aqui em cada correntinha e fazendo um ponto baixíssimo. Insiro a minha agulha aqui nessa primeira abertura, faço aqui um ponto baixíssimo, trazendo o fio e tirando a laçada da agulha. Insiro a agulha aqui nessa próxima abertura, laço o fio, trago, fazendo um ponto baixíssimo e eu sigo fazendo assim. Um ponto baixíssimo em cada laçadinha aqui, preenchendo esse miolo. Chegando aqui no finalzinho, eu insiro a minha agulha aqui nessa última laçadinha, faço aqui o meu último ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui e faço uma correntinha e fica dessa forma aqui. Agora, eu venho aqui e faço umas três correntinhas só pra fazer essa pontinha aqui do caule da folha. Agora, eu corto aqui o fio. E tá prontinha a nossa linda folha, agora você pode fazer a aplicação na peça que você quiser. Fica lindo em moda casa, moda vestuário. Eu espero muito que você tenha gostado e se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Tô te esperando na nossa próxima aula. Tchau.